Aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Galera, vou sair agora, vou ver se vou lá reparar o caminhão e em seguida vou ver também algumas coisinhas também, tá galera? Vou ver algumas coisinhas lá no centro de Charlotte e depois a gente vai trocar mais uma ideia, tá? Gilberton de volta na área. Gilberton manda bala. Galera, deixa eu ver, eu vou trocar aquela bomba, ela tá lá. Esse vazamento de olho que tem acho que é um tubo, talvez que deve tá furado. Não sei se dá, mas vou apertar também já vê agora, tá? Galera, deixa eu ver a bomba essa que tá aqui, tá? Essa peça aqui chama-se a bomba de combustível. Então vou ter que tirar ela pra colocar uma nova. Só que ela tem três parafusos. Dos três parafusos que ela tem, tá vendo aí? Tem esse aqui, tem outro que tá aqui atrás e tem o que tá lá em cima. O lá em cima é um pouquinho mais difícil, mas ele sai fácil. Olha o Benzer rápido. Tá, galera? Esse caminhão aqui, vou ter que colocar o nome, come-bomba. Por quê? Porque da outra vez já se trocou essa bomba aqui. Só que não se trocou por uma nova, se trocou por uma usada. Não sei se vocês se recordam, uma vez que eu passei lá em NGS, no sítio em que eu compro comida. Lá tem uns mecânicos muito bons. Eu super recomendo aqueles mecânicos. O nome dele... Como é que é o nome dele? Charles. O nome dele é Charles. É muito bom mecânico. Quem me recomendou também é um youtuber. É alguém que grava vídeo aqui na internet. E é muito bom aquele mecânico. E ele da outra vez já trocou essa bomba. Porque até na altura, quando esse caminhão teve problema da bomba, eu pensei que fosse a bomba manual. Porque até então, nem passava na minha cabeça aqui nessa bomba. E eu troquei essa bomba aí. Sabe aquela bomba lá? Não se dá pra você, joelho. Troquei a bomba lá, lutei, 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 olha. Falei com alguém que me recomendou aquele mecânico. Ele foi lá e me disse... Ele também pensou que fosse aquela bomba. Ele falou, já troquei essa bomba aí. Já troquei chute, já troquei chute. Ele disse não. Então, só pode ser essa bomba de baixo. Então, ele foi lá, trocou. Vendeu a bomba a um preço acessível na altura. Já a bomba completa. Essa bomba de combustível e a bomba hidráulica. Só que voltou a ter o mesmo problema. Mas o problema não é dele. Eu acredito que talvez essas bombas, quando chega a uma certa milhagem, ou ela dá esse problema mesmo. Que aconteceu agora novamente. Ou, possivelmente, o caminhão tem algum defeito. Mas eu não acredito que seja algum defeito no caminhão. Posso dizer que essa bomba, quando chega a certas milhagens, ela dá esse problema, tá? Porque isso aqui é um desgaste. Vocês podem ver. E a bomba que nós colocamos não era uma bomba nova. Era uma bomba usada. Então, agora vou colocar uma bomba nova. E que não é da internet. Vocês viram no vídeo de ontem, né? Essa bomba custou quase mil dólares. Mil e tal dólares com o Charge Core. Charge Core é uma coisa que eles cobram aqui. Então, às vezes, 200 e tal dólares está aqui. Eles cobraram para levar essa bomba usada. Quando levar essa bomba usada de volta, eles vão devolver esses 218 dólares que estão aí. Então, a bomba em si custou 936 dólares com o táxi. Tá, galera? Esse táxi que está aqui, está incluso daqui a 200 e tal dólares também. Então, quando voltar lá, possivelmente vai dar por aí cerca de 960, 980 dólares. Só a bomba. E lembrando que na internet está saindo esse preço que você está vendo aí agora. Tá, galera? Mas é o que eu falei ontem. Coisas que são muito essencial para o caminhão. Como bomba de combustível. Compressor do caminhão de ar. Compressor do ar-condicionado. Bomba de água. Coisas assim muito que você possa ter problema em parar o teu caminhão na rua. Eu aconselho que vocês coloquem algo de qualidade. Isso aqui saiu da Volvo. Não sei se é 100% boa qualidade. Mas acredito que seja reparada. Rebelo. Porque eles pediram a velha. Quer dizer que vão reconstruir normalmente a velha. Tá, galera? Essa é a dica. Bomba entra aqui, tá? Então agora eu vou tentar colocar. Tentar não. Vou colocar outra. Antiga. Mas antes eu vou ter que trocar esse ringue que está aqui. Porque a caixa vem com o ringue de novo. Esse aqui é o ringue. Então eu vou meter esse ringue aí. Vou meter os parafusos de novo que ela também trouxe. E vou reapertar um parafuso. Não sei se vocês viram em time-lapse. Que eu desapertei um parafuso errado. Esse aqui está aí. Então eu vou reapertar esse parafuso também, tá, galera? Aqui o problema que eu estou a ter é dificuldade de onde colocar o telefone. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Não está tecido para colocar o telefone para filmar para vocês, tá? Galera, agora eu já coloquei o ringue, tá? Tenham certeza de que essa peça aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa peça aqui esteja no lugar e bem acentuado, tá? Porque lá dentro tem um sítio em que ele encaixa. Se ela não estiver bem acentuada, vai ter dificuldade de entrar. Vocês entenderam? Vocês acham que vocês vão saber o que eu estou a dizer. Eu já estava montando, tá? Já estava a montar. Só que eu notei que ele também... A bomba hidráulica também está gasta. E se eu montar... Vocês estão vendo essa fotografia aí, não é? Essas fotos aí. Ela também está assim. E se eu montar dessa forma aqui, não vai demorar, vai estragar novamente. Pode durar, o quê? Três meses, quatro meses. Então, eu não gosto de fazer as coisas para durar um tempinho. Eu prefiro fazer de uma vez, para não ter que fazer duas vezes. Ou remediar. E segundo também... E vocês viram que essa bomba aqui é muito cara, não é barata. Então, sendo cara, não dá mesmo. Eu falei com ele para ver se ele compra uma bomba nova hidráulica também já. Aí vamos colocar a bomba hidráulica nova. A bomba de combustível nova. E aí é só o ouro, tá, galera? Gilberto está doido, Gilberto está enjoado. Tá, acompanha aí, tá, meus amigos? Vamos montar essa bomba nova, é tal, galera, ela nova. Sim, vamos lá, vamos lá. Agora, o benchmark da hidráulica mace, é bom? É, eu tive a usar uma bomba de 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 ajuda. Nós tivemos uma bomba de uma bomba de futebol da vocês. Ok, o que eu estou querendo dizer é que eu não tenho a bomba de uma bomba de uma bomba de uma bomba de motor. Ok, quanto quanto é para esse kit? O kit é R$765,00 mais taxa. Você disse R$755,00? Sim. Isso vem com a pump e a elétrica pump, tudo bem? Sim, isso vem com a fuel pump e a power steering pump, a hidrolação pump, o que você quer dizer. Ok, certo. Então, se você pode trazer o novo que a gente que foi aqui? Sim, você pode trazer esse produto. Sim, você pode trazer esse produto. Ok, gotcha. Obrigado. O que você pode colocar no seu ticket, mano? P, M, A, V, U, N, G, as em gale, O, as em Oscar. Logistics, LLC. It's too long. Ok, então, é como P para Pedro e o Mabonga. O que você pode fazer? Gotcha, bro. Ok, eu vou te dar cuidado. Ok, você disse R$700,00, certo? Sim, R$765,00 mais taxa, bro. Ok, gotcha. Eu vou te dar cuidado do pump que eu tenho agora. A elétrica pump. Você precisa de carro, certo? Não, na verdade, 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 não precisamos de carro. Ok, gotcha. Eu vou te dar um pouquinho de minuto. Obrigado. Galera, chegamos aqui no hospital, tá? Aqui no hospital dos Volvos. Ha, 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 ha. Vanguarda. Essa companhia está espalhada também em muitos estados, tá? Mas podem ver, tem aqueles caminhões lá. Aquilo aí. No hospital, geralmente, é assim. Uns chegam, vêm para ser simplesmente medicados. Uns chegam para fazer cirurgia. Aqueles, no caso, vão fazer cirurgia. Só que muitos do hospital já não resistem. Vão para o cemiteiro. Tá? Aquilo aí é que ele deve estar condenado. Vai para o cemiteiro. Aquilo aí, tá, galera? Então, agora o Gilberto vai entrar aí dentro. Vamos ver se pega a bomba. Olha uma coisa bem estranha. O que é que eles me disseram? Que a bomba completa, a bomba de combustível, a bomba de hidráulica, fica por 700 e tal dólares. E vocês viram na fatura que essa bomba aí ficou mais cara. Ficou cerca de 1.900 e tal dólares. Vamos ver, né? Galera, vamos ver como é que isso aqui é estranho. Só aquela bomba aí, vocês viram na fatura. 900 e tal dólares. Agora essa peça completa está saindo por 700 e tal dólares. Isso é estranho, não é? Bem estranho mesmo. Isso aqui, epa. Vamos lá ver o que vai dar. Parece ser mesmo, mano. E vai ser um pouquinho mais simples para colocar. E não precisam do couro. Não possa ser que a fábrica que fabricou essa aqui é uma, que fabricou aquela também é uma outra. Galera, olha aí o homem da massa. Os plim, 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 plim. Você pensa que ele é fraco ou não? Ele é fraco. Aqui não tem nada de cartão. Ele paga na marra, tá, galera? Olha aí, olha aí. Tá pesado. Olha, a calça tá caindo. Tá, vai pesar. Tem que preparar nos cacaus. Os cacaus, os cacaus, galera. Gostaria a diferença do preço? Aqui é a completa. Ficou por 821 dólares e 20 centavos. São 765. O preço sem o táxi. Aqui é só a bomba. 936 dólares. Mas eles retornaram para o cartão dele, tá? Daqui a alguns dias vai chegar o cartão dele de volta. E vocês viram que nós abrimos a caixa. Abrimos a caixa. Vimos a caixa. Vimos a bomba. E eles não reclamaram nada, nada, nada. Se fossem no outro sítio já vieram dizer, não, vocês abriram a caixa, não podem, não podem retornar, é um montão de coisa. Um montão de blá, blá, blá. Por quê? Porque eles sabiam que podiam perder dinheiro. Mas aqui não. Aqui como algumas leis aqui funcionam, vou dizer, todas, não é? Só que tem umas que às vezes, essas que querem dar um zigue-zague na lei, acabam se aproveitando de certas fragilidades, tá, galera? Mas a maioria que trabalha funciona normalmente. Agora vamos ver se vamos montar essa questão e ver se o caminhão fica 100% ok, tá, galera? Acompanha aí. Já tem BO aí, galera. Já tem BO envolvendo o caminhoneiro, tá? Olha aí. Geralmente isso aqui é o quê? É semáforo. Um atrás do outro, parou no semáforo e depois outro. Ah, já está, tá, galera? É bem complicado, bem complicado mesmo. O meu amigo até já sabe, tá? Ele quando viu aquele BO aí, ele já reduz a velocidade. Porque ele sabe que aqui o repórter podia tirar a câmera e começar a gravar, tá? Gilberto, a notícia, a atualidade e a informação. Mete a mão aí no que tem que se fazer. Em seguida, manda bala. Fazer a experiência do caminhão, tá? Daqui a umas horas, Gilberto já vai terminar isso aí. E vai atacar outra coisa que tem que fazer. Gilberto manda bala demais. Gilberto não brinca. Galera, lembrando que eu deixei toda a ferramenta assim espalhada. Ninguém mexeu, tá? Essa caixa nós trouxemos agora, mas deixamos tudo isso aqui assim espalhado. Ninguém mexeu. Aqui em Norte Carolina também. Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Não é igual o Mane, mas já dá. Já quebra o galho. Galera, esse caminhão aqui, desde ontem que estava a fazer flash. Mas agora as luzes ficaram acesas permanentes e não apaga. Isso aqui vai descargar a bateria. E eu acredito que esse caminhão já está parado aqui há alguns dias. E é novinho, tá? Os airbags nem perdem de ar. Os airbags nem baixam. O meu, duas, três horas. No máximo, quatro horas. Já está tudo embaixo. Então, isso aí, quando chegar aqui, já vai ter dor de cabeça. Não está trabalhando o caminhão. Agora vou entre embaixo do caminhão. Deixa de enrolar. Galera, eu vou ter que tirar esses tubos aqui. Depois de eu tirar a peça. Eu vou filmar mais para vocês, tá? Porque aqui o acesso da gravação está meio difícil. Porque tem muita coisinha, tá? Mas vocês vão ver aí. Daqui a nada. A peça fora. Fechou? Ok. Galera, agora eu vou começar a colocar a bomba nova, tá? Essa aqui é a bomba nova. E é um pouquinho apertado aqui, mas não é tão difícil de colocar lá no lugar. É só um pouco apertado. O problema é que tem que encaixar os dentes. Os dentes da bomba, ela tem que... Isso. Viram? Ele já encaixou. E ela já tem um ringue. O ringue que ela traz de fábrica. Gilberto está a falar meio enjoado. Porque aqui é um pouco difícil você trabalhar. Porque eu estou no meio das rodas, sabe? Estou entre as rodas. Então é um pouquinho difícil da pessoa fazer as coisas e falar. Mas eu acho que o Gilberto vai dar sempre um jeito para levar algo. Um produto final. Ou algo de bom para você assistir. Tá, Galera? Esse aqui é o problema, tá? A bomba está boa. Só que o que acontece? Como ele já está gasto, ele vai dar cabo da nova peça também. Então, que era para não dar cabo da nova peça. Por esse motivo eu aconselhei ele a trocar a bomba completa. E até ficou bem mais barato. Ele economizou um dinheirinho na compra da bomba completa, tá? E aquela peça. Aqui no meio, entre aquela peça e essa aqui. Trabalha uma outra. Essa folga que ele tinha aqui, que ele causou aí. É que estava a dar problema na alimentação do combustível. Tá, Galera? Lembrando que ele também já colocou os jetores. Trocou todos os jetores. Não são os novos, mas são os jetores reparados. Rebuilt. Agora vamos ver se eu vou trocar essa ponta aqui. Que eu preciso tirar daqui. Preciso tirar essa ponta para colocar lá no outro. E depois em seguida eu vou acabar de colocar tudo, tá, Galera? Galera, bomba toda montada, tá? Você está vendo aí, não é? Tudo certinho, tudo bem apertadinho. Agora colocar o fluido hidráulico. Que é o óleo hidráulico. E em seguida partir para a experiência, tá? Agora tem que tocar a bomba. Para encher lá o sistema todo. E depois em seguida, é só mandar bala. Tá? Encher também o sistema de óleo hidráulico. Que também já tem. Que é o fluido hidráulico. Nunca me até trabalhei o caminhão sem óleo hidráulico lá na bomba. O óleo não acabou todo. Porque na caixa que é a... Pau String Box. Gill Box. Que é essa aqui. Ela está cheia de óleo. Mas é assim. Tem que deixar sempre o óleo no limite. E quando você meter a trabalhar o caminhão. Ele vai baixar mais um pouquinho. Aí você acrescenta o óleo. E já era, tá? Compramos a mais. Por quê? Redondância. Questões de segurança. Precaução. Tá, Galera? O seu manique. Reflitam. Ah, pegou. O óleo estava cheio. Baixou. O óleo baixou. Agora vou acrescentar um pouquinho mais. Galera. Vamos lá fazer a experiência. Como que é que vai dar? Será que o reparo do Gilberto resultou? Será que resolveu o problema, Galera? Vamos lá ver. Que foi duro aqui, tá? Foi duro. Isso aí geralmente é distração de telefone, semáforo. Aqui acontece muito aqui, né? No Carolina. Vai, Galera. Aí, Galera. Depois da trocada, tá? O problema não ficou 100% resolvido. Por quê? Esse caminhão aqui já se trocou os injetores. Ele trocou os injetores há duas semanas lá na Flórida. Só que os injetores que colocaram não são injetores novos. São injetores reparados. Então, o que que acontece? Ele tá a falhar. Continua a falhar. Diminuiu um pouquinho. Tem vezes que falha, tem vezes que não falha. Mas ele tá a falhar. Então, o que que vai se fazer agora? Como eu não tenho computador de teste, possivelmente vai ter que se testar na Volvo, para eles dizerem exatamente qual é o computador, qual é o injetor que tá a falhar. Eu suponho que sejam dois injetores a falharem. Como não são novos, é complicado a pessoa distinguir. Mas quando for lá na Volvo, eu tenho plena certeza que a Volvo vai dizer, tem que trocar os seis injetores. Trocados os injetores, são por aí oito a nove paus, novos. Porque usado, não adianta colocar mais usado. Esses injetores aqui de falar que tem que fazer o rebuild e tudo mais. Eu nunca fui a favor de fazer o rebuild de injetor. Eu sempre fui a favor de tirar o velho e colocar o novo. Só que as vezes aqui, nem a Volvo tem injetor novo também. Então galera, por hoje é tudo. É mentira! É inveja! Aú, 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 aú. Legenda Adriana Zanotto